Olá pessoal, eu sou o chefe Douglas Faria da Mavalério e hoje eu estou aqui na loja Santo Antônio com uma super receita para vocês de bolo fatia, de chocolate cremoso e morango. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar essa receita e outras. Em um bowl, adicione o leite e a manteiga. Vamos levar esses dois ingredientes para o micro-ondas, até ele aquecer ou até mesmo a manteiga derreter junto com o leite. Em outro recipiente, vamos acrescentar a farinha de trigo, açúcar refinado, o chocolate 70% Mavalério, Acrescente o fermento e o bicarbonato. Misture muito bem com o fuê. Já tudo muito bem misturado, vamos acrescentar o leite morno junto com a manteiga nos demais secos. Misture bem até ficar homogêneo. Em seguida, adicione os ovos e continue mexendo. Já com a for montada, coloque a massa e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por média de 20 a 25 minutos. Ou você pode fazer o teste com o palito, até que não saia úmido. Vale ressaltar que aqui na minha forma eu untei com papel manteiga. Enquanto a nossa massa assa, vamos para o recheio. Em um liquidificador, adiciono a cobertura ao leite Mavalério e o creme de leite já aquecido. E batemos isso muito bem, até virar um creme. Enquanto bate, vamos adicionar o CMC para dar estrutura no nosso recheio. Com o nosso creme já batido, vamos desenformar a nossa massa. Corte a massa ao meio. Coloque na forma e posicione os morangos. Agora, depois de posicionar os morangos, vamos acrescentar o recheio. Aqui eu estou utilizando um saco de confeitar. E para finalizar, coloque a outra parte da massa em cima e leve para gelar. Enquanto gela, vamos preparar uma ganache especial para dar o toque no bolo. Coloque a cobertura em um bolo e leve para derreter, de 30 em 30 segundos. Feito isso, acrescente o creme de leite e misture muito bem, até ficar homogêneo. É importante que esse ganache descanse, por no mínimo de 3 a 4 horas, para que esteja uma consistência ideal para o seu bolo. O ganache já pronto, vamos finalizar os nossos bolos em pedaços. Para dar um toque especial, adicionei aqui o flocos macio da Mavalério e pedaços de morango. Meu Deus, irresistível, né? Olha como fica bem recheado. Espero que você tenha gostado dessa receita. Esse produto tem validade de 4 dias em geladeiras. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E sigam também as nossas mídias. Arroba lojasantoantônio, arroba Mavalério e arroba chefedouglasparia. Até uma próxima e espero que vocês tenham gostado.